Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre liberdade de expressão, censura, até que ponto pode ser uma coisa saudável a liberdade de expressão ou até que ponto pode começar a ser prejudicial, tanto a liberdade de expressão quanto a censura. E como sempre aqui no canal eu vou trazer as leis americanas, eu vou fazer uma comparação das leis americanas, como funciona nos Estados Unidos e como é no Brasil. Para quem não sabe eu moro na Califórnia já há 7 anos e eu estudo as leis americanas, eu sou advogado no Brasil e estou também me habilitando para poder advogar, poder trabalhar com o direito nos Estados Unidos. Inclusive minha prova agora é em fevereiro e para quem me acompanha sabe que eu nem estou fazendo muito vídeo porque eu estou focado nisso. Mas enfim, vamos lá. Para fazer essa comparação também eu quero trazer o caso do Porta dos Fundos. Eles fizeram um especial de Natal onde eles retratam algumas figuras bíblicas como sendo, vamos dizer assim, eles tratam de uma maneira desrespeitosa. Eles tratam Jesus como sendo homossexual, Maria como sendo uma pessoa promíscua, eu acho que José como sendo uma pessoa sem valores. Eu não assisti, não tenho interesse de assistir. Acho que a comédia também eu acho que tem que ter um limite. Tem pessoas que gostam, enfim, a gente tem que respeitar também. Isso é uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, até que ponto a gente tem que respeitar isso ou não. Mas é diferente também de como trataria isso no Brasil e nos Estados Unidos. Vamos começar pelos Estados Unidos, que é um lugar muito famoso, o pessoal conhece por ser um lugar de ampla liberdade de expressão, mas não é 100% liberado. A liberdade de expressão lá é muito mais ampla, aqui no Brasil é muito mais ampla do que todo o resto do mundo, mas tem limites, né? Esses limites é questão de bom senso também, né, pessoal? A sua liberdade vai onde começa a do próximo, né? Isso já é uma coisa que a gente aprende desde criança e qualquer pessoa com bom senso aprende isso, né? E assim como no Brasil, nos Estados Unidos também existem leis, né, que vão limitar essa liberdade de expressão. Um exemplo bem simples, né, para vocês, vou citar aqui alguns exemplos, é a ameaça, né? Você não pode ameaçar alguém e dizer, não, eu só estava exercendo a minha liberdade de expressão, né, se eu vou realmente fazer aquilo ou não é outra história. Mas não, você não pode ameaçar alguém, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Propaganda enganosa, você também não pode fazer propaganda enganosa, né? Inclusive, eu vim aqui nos meus vídeos, né, há um tempo atrás, denunciar algumas pessoas que vendiam os Estados Unidos como sendo, né, um mil maravilhas, que o dinheiro cresce em árvore, né, que você poderia enviar o dinheiro para eles, que eles iam investir para vocês, né? Isso era uma furada, né, cara? Muitas poucas pessoas sabem, né, que nos Estados Unidos a obscenidade também é crime. É verdade, né, para surpresa de todos, né, a Califórnia, que é a indústria, né, o maior lugar da indústria pornográfica do mundo, teve os seus problemas, porque nos Estados Unidos a obscenidade pura e simples é criminosa. Criminosa, né, e ficou muito conhecido com um caso de Miller. Miller era um cara que tinha uma indústria, né, tinha uma produtora, né, de filmes pornográficos, e ele fez panfletos, né, desses filmes, onde ele promovia, né, ele mandou para algumas pessoas, inclusive de Newport Beach, que é onde eu moro hoje, né, uma pessoa recebeu esses panfletos, né, com pornografia, entregou para a polícia, e o Miller foi preso por fazer pornografia, né, por mostrar, por querer promover aquele vídeo dele pornográfico. O cara ficou preso por uns 3, 4 meses, ele recorreu, não conseguiu, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e foi aí que estabeleceu-se um marco na legislação americana. E o caso do Miller, até hoje, é usado em todos os julgamentos, né, quando o assunto é pornografia, para ver se aquela pornografia tem que ser liberada ou tem que ser censurada. E o teste de Miller, é, ele contém 3 critérios, né, que eu vou tentar aqui trazer de uma maneira geral para vocês, resumida, né, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas resumidamente, a pornografia, ela tem que ter um fundo, né, artístico, político, literário, científico, ter alguma coisa junto. E aí, talvez você vai entender agora o que eu tô falando, porque, por exemplo, a Playboy, né, a revista mais famosa de Mulher Pelada, ela sempre tem, né, notícias, tem artigos científicos, políticos, né, coisas literárias que sejam, mas tem que ter, porque se fosse só revista de Mulher Pelada, seria um crime nos Estados Unidos, né, a pessoa, as pessoas responderiam criminalmente. Filme pornográfico também, né, eu já vi vários amigos meus brincando, né, pô, porque tem toda aquela historinha, né, o filme pornográfico americano tem historinha. Então, né, a pessoa chega, a mulher, ah, eu tô precisando do encanador, né, daí chega aquele cara lá, o encanador, ah, você pode ver, tô com vazamento ali embaixo, né, vai mais pra baixo, não sei o quê. Tem sempre uma historinha, né, que é até engraçado, mas tem, tem que ter uma historinha, porque senão, é, vai ser um crime nos Estados Unidos. Cara, voltando pro caso do Porta dos Fundos, nos Estados Unidos não tem nada que proteja o ambiente sagrado, né, essa é uma lei que no Brasil temos essa lei, né, no Brasil você não pode perturbar uma cerimônia religiosa, né, você não pode perturbar, é um crime, né, se você perturbar, se você não deixar, né, você destruir objetos sagrados, né, é o artigo 208 do Código Penal, e eu vou ler eles aqui pra vocês, porque por conta dessa questão do Porta dos Fundos, muitas pessoas têm comentado, né, e o artigo 208 diz o seguinte, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, né, o pessoal tem usado isso, mas eu acho que isso não se aplica ao Porta dos Fundos, porque escarnecer seria zombar de alguém por ele acreditar na religião, né, e eles não fizeram isso, eles simplesmente fizeram uma comédia, né, que pra mim é meio repugnante, mas, enfim, eu vou continuar aqui a leitura. Então, impedir ou perturbar a prática de culto religioso, né, que foi o que eu falei pra vocês, que nos Estados Unidos não tem isso, né, inclusive acontece... Imagina, por exemplo, numa cerimônia, né, de um funeral, um enterro de uma pessoa, você enterrando um ente querido, e tem lá uma galera protestando que essa pessoa já devia ter morrido há muito tempo. Isso acontece, né, eles fazem isso quando morrem pessoas homossexuais, né, claro que não é uma coisa muito comum, mas acontece. Então, homossexuais, né, as pessoas com placas, esse cara já devia ter morrido há muito tempo, morreu mais um gay, ou também morreu um militar, tem muitas pessoas lá que acreditam, muitas não, né, não vou exagerar aqui, mas tem umas pessoas que acham que o exército é uma coisa do satanás, né, que é uma coisa que não deveria existir, eles acreditam que os Estados Unidos não deveriam ter um exército, né. Então... Enfim, né, é ridículo, mas é a crença de algumas pessoas e os Estados Unidos deixam que eles façam isso, né. Tem coisa horrível, né, porque por mais que o cara seja gay e você não gosta, você tem que respeitar aquele luto, né, aquele luto, aquele momento de tristeza, né, enfim, como eu tô falando, a tua liberdade de expressão vai até onde começa, né, a liberdade do outro de ter paz, por exemplo, né, de poder exercer o luto. Então, nos Estados Unidos não tem isso, né, já foi pra Suprema Corte Federal, eles já julgaram que isso, infelizmente, é permitido, ele tá exercendo, né, desde que não sejam violentos, eles podem fazer isso, né, você queimar uma cruz nos Estados Unidos, desde que você não esteja intimidando as pessoas, você também pode, né, nos Estados Unidos. No Brasil não, porque aqui, né, continuando aqui a última parte desse parágrafo do artigo 208, ele diz que vilipendiar publicamente atua objeto de culto religioso. Também, né, se enquadra nesse crime. O que é vilipendiar? Vilipendiar é destruir, desprezar, né, então você não poderia destruir uma cruz, né, nem chutar macumba, você também não poderia, porque, né, você tá desprezando aquele objeto do culto religioso. E eu acredito que aí barraria a questão do especial de Natal do Porto dos Fundos, né, porque eles nada mais do que fizeram do que desprezar a imagem, né, sagrada de Jesus Cristo, a imagem da Maria, das figuras, né, das figuras que estão na igreja. Então, eu acho que aí deveria ser barrado. Eu não sei, eu não tenho uma opinião ainda formada sobre se deveria ser censurado ou não. Eu sei que eu censuraria, porque outra coisa, né, nos Estados Unidos a liberdade de expressão é protegida contra o governo, então o governo não pode censurar. Mas o YouTube, as plataformas, né, o Netflix, no caso, poderia censurar, e pessoas particulares também, né, por exemplo, na minha, no meu prédio aqui ninguém assiste. E se você for pego assistindo, você pode ser demitido do seu emprego, né, totalmente, né, comum, não seria, não seria uma justa causa, mas seria a maneira justa, né, o cara não teria que se explicar nem nada, justificar, ele simplesmente faz a censura, né, A censura, no particular, ela é totalmente aceitável nos Estados Unidos. Então, é uma outra curiosidade, né. Então, eu, no caso, eu já criei um, eu, né, eu achei que era uma atitude desprezível. São coisas que não agregam em nada, né. Lá você pode ser racista também, você pode defender a cor da tua pele como sendo a superior, você pode defender que as outras peles, as outras, né, as outras cores são inferiores. Isso não é criminoso nos Estados Unidos, né, o racismo lá, ele não é criminoso. A não ser que seja, né, a não ser que seja em ambiente de trabalho, ou no comércio, ou também quando é acessório de uma violência, né, você ser violento com alguém, você agredir alguém fisicamente por conta da cor da pele, daí sim o racismo entra no caráter criminoso, né. Mas aí, pessoal, o que vocês acham? Esse aqui é um vídeo rápido, né, mostrando esse balanço entre liberdade de expressão e censura, como que é nos Estados Unidos, como é que é no Brasil, e é um balanço, né, a gente tem que, é um balanço, né, que a gente tem que colocar na balança tudo isso, né, são crenças, respeito, liberdade de um, a paz do outro. O que você acha, galera? Como que você balançaria isso? Deixa aqui no comentário, não esquece do like. E é nóis, até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! E é nóis, até o próximo vídeo.